Alô, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Primeiramente, é um privilégio estar aqui na Campus Party Brasil. É um privilégio estar abrindo esse palco aqui com vocês, com esse pessoal aqui. Vou começar logo apresentando o pessoal. Na hora, por favor, Nicole. Oi, pessoal, eu sou Nicole, eu sou estudante de ciência da computação e faço pesquisa em robótica com esse pessoal aqui. Diogo? Olá, pessoal, bom dia, eu sou Diogo Lacerda, eu sou graduando em Física e trabalho com robótica há mais ou menos oito anos e também será um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. E eu sou Cristina Matsunaga, eu também sou estudante de ciência da computação, também sou formada em arquitetura, mas atualmente eu estou trabalhando em robótica com essa galera e a gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês hoje. Massa, meu nome é Eric, sou professor da César School, atuo como consultor de qualificação lá no César, em Recife. Também sou aluno de doutorado também na César School e também faço parte desse negocinho aqui, que a gente está vestindo a camisa, que é o Garagino. O Garagino é um grupo de estudos em computação física, é o nosso foco. O nome não é à toa, o nome vem do nosso laboratório de garagem. Pensa em instituição de tecnologia que tem um laboratório onde a gente pesquisa coisas relacionadas à tecnologia. Pois bem, o Garagino não é assim, o Garagem não é assim, é um laboratório muito diferente. Todo o nosso trabalho lá é pesquisa aplicada. A ideia lá é a gente desenvolver pesquisas, desenvolver métodos, ferramentas, tudo que tem a ver com inovação do jeito mais prático possível, pensando em pessoas, pensando em mercado e pensando na gente se divertir um bocado também com o que a gente está fazendo. E o que a gente está trazendo hoje como temática para essa atividade que está abrindo aqui o palco da Petrobras, é resultado de uma das nossas linhas de pesquisa. Quem quiser saber mais sobre as linhas de pesquisa, entender mais sobre o trabalho que a gente faz lá em Recife, eu convido vocês a conhecer a gente nas redes sociais, tem muito material que a gente produz lá sobre o que a gente vai, um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui. E aí, antes da gente começar a entrar mais a fundo no tema, eu acho que tem um ponto muito importante, ainda mais para um começo de conversa assim, que é sobre como vocês estão se sentindo agora. Isso é uma coisa importante, a gente não pode relevar esse tipo de coisa. Eu mesmo estou me sentindo muito feliz de estar aqui, faz um tempão que a gente está se preparando para apresentar isso e toda essa empolgação que eu estou para estar aqui vai ser refletida de várias formas, na forma como eu me expresso, na minha expressão facial, no tom que a conversa vai lhe dar. A gente veio viajando juntos e se tivesse rolando uma briga da madrugada de ontem para hoje, o tom da conversa com certeza não seria o mesmo. A gente não ia estar feliz um com o outro, talvez a gente não ia estar... A dinâmica da conversa não ia ser tão boa. Então, isso é uma coisa que importa bastante, com certeza isso é uma coisa relevante. E aí, ainda um pouco antes da gente se aprofundar na área de tecnologia, é importante a gente separar de forma clara três grandes conceitos que às vezes se confundem naturalmente, que é a questão do afeto, emoção e sentimentos. Isso aqui não é pesquisado no campo da tecnologia, isso aqui é pesquisado no campo da psicologia. Mas é bem relevante para a gente. Primeiro, o afeto. O afeto é todo aquele estímulo de entrada. Partindo do ponto de vista da gente, são as informações que a gente recebe. Todas as expressões aqui minha estão sendo recebidas por vocês como afeto. Do outro lado, emoção é a resposta desse estímulo. Eu consigo reconhecer a emoção na carinha de vocês, justamente porque isso é uma saída. E por fim, tem o sentimento. O sentimento é a racionalização dessa relação entre entrada e saída. Ao sentimento, a gente dá o nome de alegria, de tristeza. Eu consigo sistematizá-lo e dar um nome para ele. Observem que, apesar dessas três definições diferentes, essas três coisas não acontecem separado, não. Não é como se acontecesse o afeto, que tivesse o processamento do sentimento e uma saída com emoção. Isso acontece de forma simultânea e retroalimentada. Então, um afeto gera um sentimento, gera uma emoção. E por que a gente está falando sobre isso? Por que a gente está discutindo sobre isso? Porque, assim como muitas tecnologias que a gente conhece, como redes neurais, que são inspiradas na lógica de funcionamento dos neurônios, como algoritmos genéticos, que são inspirados na forma como a evolução das espécies acontecem, O papo da gente hoje é inspirado nisso aqui. Isso aqui é um ponto muito importante para o que a gente vai falar sobre robótica emotiva, afetiva e tudo mais. Beleza. E aí, agora sim, falando mais de tecnologia, eu queria ouvir de vocês aqui, máquinas, elas podem realmente sentir alguma coisa? semelhante ao que nós, seres humanos, conseguimos sentir? É muito importante a gente pensar sobre aqueles três conceitos que a gente viu antes. Normalmente, quando a gente está falando sobre máquina, sobre robótica emotiva, a gente não está pensando numa máquina que vira um humano, sai sentindo amor, carinho por aí e vai lhe amar e adorar. A gente está pensando numa máquina que ela vai expressar para você que ela te ama, ela vai expressar para você que ela está gostando daquela relação ali, ela vai saber reconhecer que você está satisfeito ou não com as interações. Se ela está realmente sentindo isso, o papo é outro. Eu acredito que, atualmente, no momento em que a gente se encontra, a gente consegue fazer muito as máquinas simularem sentimentos e fazer o reconhecimento desse sentimento, dessas emoções, através de, por exemplo, reconhecimento facial. E aí, ele pode trabalhar isso com a inteligência artificial, para trazer mais verossimilhança, reações mais espontâneas. Mas eu acho que isso é um tópico muito atual, que a gente precisa muito refletir também sobre o que são os humanos. Como é que a gente se sente, como é que a gente traz esses sentimentos, tantos bons e ruins, porque é a gente que vai fazer a máquina simular e quase ter esses sentimentos também, sabe? É importante fazer essa separação, porque existe uma grande ideia de que, quando a gente fala de... até ontem eu estava vendo uma palestra, a gente fala de E.A., de robótica, as pessoas sempre acham que o robô vai tomar conta de tudo e que o robô vai substituir a gente. Só que é para isso que a gente traçou esses limites, para a gente saber até onde a gente vai, ou até como é que a gente vai... O mais importante é saber como vamos chegar, o processo que vai chegar. Então, a partir desses conceitos básicos, que a gente pode traçar os nossos limites e saber até a que ponto vamos chegar. Maravilha. Nesse tópico também, eu acho que entra uma coisa que é muito importante, que é como que a gente define o que é que sente e o que é que não sente. Eu posso dizer que um cachorro tem sentimentos? Levanta a mão aí quem concorda. Cachorro tem sentimentos? Por quê? Alguém gostaria de argumentar se tem sentimentos por quê? Alguém? Oi, quer? Eita, acho que melhor... Tu pode, de gentileza. Eu não sei se eu posso descer aqui por causa da microfonia. Ah, valeu. Porque eles demonstram, por exemplo, quando eles estão alegres, eles chegam mais perto, ou quando eles estão tristes, eles se recolhem. Então, todos os animais demonstram esses sentimentos de alguma forma. Eles só não expressam com palavras. Mas, mesmo assim, às vezes com ruídos também, com miados ou latidos, se for o mais típico, que é o gato e o cachorro. Muito bom, excelente. Então, expressar, se aquilo que eu estou observando, ele é capaz de expressar emoções, a gente pode dizer com certa segurança que ele deve ter sentimentos. Um ator, um ator que está expressando emoção, ele tem aquele sentimento ali, aquilo de fato está acontecendo. Pensa numa cena de filme que fez você chorar porque a pessoa estava lá chorando com o filho nos braços, uma cena muito dramática. Aquilo ali é uma expressão de sentimento. Mas aquele sentimento, ele é real? Não? Hum. O sentimento que você sentiu ao ver aquela cena, que você sabe que tem um cara ali sendo pago para fazer aquilo, é real? Ah. Chegamos num ponto interessante. Talvez, o mais importante não seja o que o meu objeto de estudo de fato sente, mas sim do que ele causa em mim. Aquilo passa a ser válido a partir do momento que eu estou tendo algum tipo de relação com aquilo. Seja ela oriunda de algo que seja genuíno ou não. Seja um animal, que eu estou interpretando ali, a partir de N estímulos dele, quais são os sentimentos que ele está sentindo. Seja a partir de um filme, de um ator que está fingindo a morte de um filho, que não é o filho dele, que ele nem filho tem, mas ele está ali interpretando aquilo. O que é relevante nesse ponto é como que eu me sinto. Isso tem um link muito forte com o teste de Turing. O teste de Turing, ele é colocado muitas vezes de forma simplória, como um teste para avaliar se a tecnologia está tão avançada que ela consegue passar ao teu mesmo comportamento de humano. E não é bem esse o ponto. Está correto essa afirmação, de certa forma, mas ele vai um pouco mais além. Na verdade, o que é relevante é eu aceitar que de duas conversas que eu estou tendo com uma coisa que é uma máquina e outra que não é, eu só aceito que, ok, as duas estão conseguindo se expressar de forma humana, de forma indistinguível. Eu sei que uma delas não é, racionalmente. Mas, afetivamente, eu considero como sendo, ok, é razoável, isso aqui não difere de uma pessoa orgânica. Esse que é o ponto. Vamos falar mais um pouco sobre isso. Parando para refletir um pouco nisso, a gente tem que pensar de onde essa tecnologia veio e para onde ela está hoje. A gente começa lá na década 40 com o ENIAC, que era aquele computador gigante que ocupava uma sala inteira. Você não tinha nenhum tipo de interface, mas ali era a primeira interação que a gente tinha entre humano e máquina de uma forma mais pessoal. E não só a máquina, como uma ferramenta. A gente passa depois para os computadores pessoais, então a gente passa a ter aquilo cada vez mais no nosso cotidiano. A gente tem a alusão que vai vir em 1980 com a interface do usuário e com o modelo mental. Que um desafio que a gente tem sempre com a tecnologia é, como eu faço com que essa tecnologia chegue ao meu usuário? Como o meu usuário vai interagir com ela? Que não importa se eu tenho algo que é revolucionário, mas a pessoa comum, meu usuário, não consegue entender como usar aquilo. Então, os modelos mentais, quando logo lançou os computadores pessoais, a galera não conseguia entender como usava. Parecia muito complicado. Então, 10 anos depois, o pessoal disse, olha, imagina que isso aqui é tua área de trabalho, tipo o teu escritório que tu tem. Na tua área de trabalho, tu vai encontrar teu computador, tu vai encontrar teus documentos, tu vai encontrar tuas pastas. Então, é formado um modelo mental para que se asse essa velha semelhança. E é isso que a gente também traz depois na robótica de, toda vez antes de criar algo, você procura um modelo que tenha velha semelhança com algo que já existe. Porque se você traz algo completamente revolucionário, ele só é o estranho. E o estranho assusta. E esse momento de 1980 dos modelos mentais, ela foi muito importante porque foi um dos pontapés para a gente tornar a área da computação mais multidisciplinar. Então, a gente começou a se voltar não só para a parte técnica das máquinas, mas como as máquinas vão afetar o ser humano. E também foi se vendo, no nível de modelo de negócios, o quanto isso impacta financeiramente os investimentos e o trabalho em relação ao desenvolvimento de sistemas interativos. E sistemas interativos quaisquer, um computador, seja o celular, seja o controle remoto da sua TV, todos eles são sistemas interativos que precisam ter essa resposta do usuário. E essa década de 1980 foi muito importante por conta disso. E aí, na década de 1990, a gente tem a internet e a telecomunicação trazendo essa conexão entre tudo e todos, né? E em 2000, a gente acaba conseguindo ter esses dispositivos móveis com impacto social, onde o celular e os computadores se tornam meios de comunicação entre as pessoas. E isso altera essa relação de como as pessoas se comunicam, né? Já não é mais por telefone, já não é mais por carta, é de forma instantânea, rápida, através de mensagens, né? E é durante o início da década de 2000 em que a psicologia, a psiquiatria também, entra com tudo para trazer informações para a gente trabalhar melhor com a tecnologia. E por último, a gente tem os dias de hoje, né? Com a inteligência artificial bombando, a gente tendo tudo na palma da mão. Quem aqui já incorporou o BARD ou o ChatGPT nas suas tarefas cotidianas? Assim, para algo no trabalho, dá uma levantadinha aí na mão. Quem está aí? Então, isso está se tornando cada vez mais próximo. E vira algo que o ChatGPT, ele vira tanto aquele que vai fazer um pedaço do seu código, quanto aquele que, tipo, cara, eu estou querendo fazer uma dieta. Monta aí um plano de dieta para mim. Queria só retomar um tópico que o Cris falou aqui, que é muito importante, que é a questão da interdisciplinaridade. Todo mundo aqui é estudante de ciência da computação ou de algum curso muito técnico. E existe um estigma da galera de ciência da computação, os desenvolvedores, viverem muito separados. Nada disso que a gente está falando aqui funciona se a gente trabalhar sozinho. Então, eu iniciei o papo aqui falando sobre aspectos do ponto de psicologia, mas no nosso grupo de estudo tem uma série de estudantes de design que estão nos apoiando. Lá no Cesar School, o pessoal de ciência da computação trabalha com o processo de design, o pessoal de design também escreve código, a gente trabalha muito unido nesse sentido. Mas isso é uma coisa muito, muito, muito importante. A gente separar essas ciências faz algum sentido academicamente, ou a gente conseguir focar em alguma coisa, mas para a produção de artefatos não faz sentido nenhum. Esse trabalho necessariamente precisa ser integrado. E eu acho que principalmente quando os sistemas vão ficando mais complexos, a interação entre eles também vão ficando mais complexos, a gente acaba precisando muito dessa multidisciplinaridade. Então, é algo que a gente não pode mais ter medo. A gente precisa misturar tudo, conversar com todo mundo e conhecer um pouco de tudo para conseguir fazer isso acontecer. Show. Tem um ponto interessante aí, que se você parar para pensar, que as coisas estão ficando tecnicamente cada vez mais complexas. Então, o cara que tem um conhecimento muito complexo, ele vai ter que saber conversar com o cara que não tem tanto esse conhecimento complexo para explicar de como aquilo funciona. E o cara que trabalha às vezes com o público, ele também vai ter que conversar com esse cara para saber como o sistema funciona. Porque se não essa engrenagem, não funciona. Se todo mundo ficar isolado, tanto o cara lá que é muito técnico, por exemplo, eu faço física, o cara que está desenvolvendo algo muito complexo, chega lá para o cara, eu fiz isso, tá? Mas como é que você vai colocar isso na sociedade atual? Como é que você vai criar isso um produto, um modelo para inserir na sociedade? Então, assim, você vai ter que ter essa conversa, até para você ver se aquilo é viável, para saber se aquilo é possível de inserir. Enfim, essa interdisciplinaridade, essa conexão entre as profissões é algo que cada vez é muito relevante. essa comunicação para você fazer a engrenagem andar, para fazer os produtos andarem. Maravilha. E aí, nesse sentido, vocês concordam comigo que esse papo de robôs que sentem tem um quê muito forte de ficção científica? É muito forte, né? E ficção científica é muito importante. Importante para caramba. Não é só entretenimento. Muitas das tecnologias que a gente usa e conhece hoje são fruto de ficção científica de alguma forma. A ficção científica bolou aquela loucura lá, alguém se inspirou, em algum momento a tecnologia tornou viável, a gente chegou num ponto que dava para escrever código, rodar hardware, que conseguia executar aquilo, e a gente transforma em realidade. Então, ficção científica é muito importante nesse sentido. E aí, a gente cita... E só um adendo aqui em relação à... A origem da palavra robô, ela vem do teatro, na década de 20, onde um dramaturgo tcheco, o qual eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, criou uma peça onde existia um androide, um humanoide, né? Que, no fim das contas, acabava dominando lá o mundo da peça, mas que foi o primeiro registro da palavra robô foi na ficção científica. Então, acaba que esse imaginário que os filmes, os livros, o Asimov, né? Que torce muito nessas referências de robô também, eles acabam ajudando a gente a construir, se familiarizar com essa construção do que é um robô, do que são as máquinas no nosso cotidiano. É. Imagina você discutir um robô afetivo com sua avó, considerando que sua avó não é da área de TI, tá? Estou pensando aqui em uma avó daquela tradicional, de coque, cabelinho branco, que faz bolo. É complicado, é complicado. Tem um TO ali de viés muito técnico. Porém, se eu trago a ficção científica, as discussões morais e éticas ficam muito mais fáceis. Por exemplo, quando a gente fala de a evolução da robótica, tudo mais, ou os perigos que os robôs podem oferecer para a gente, não é incomum a gente pensar no T9000 do Exterminador do Futuro. É comum isso. E que ótimo. A chance de a gente fazer um T9000, com a cara do Arnold Schwarzenegger especificamente, é muito pequena. Porque a gente já tem medo dele. Esse papo na ficção científica já rolou, e a gente já sabe que esse pode não ser um bom caminho. Esse papo já aconteceu. Não é ficção, mas já aconteceu. E muito do que a gente está discutindo hoje, sobre realidade aumentada e virtual, muito do que a gente discute hoje, sobre as IAs generativas ou generativas, boa parte desse papo já aconteceu na ficção. A gente já tem um feeling de limites, porque na ficção a gente já discutiu sobre isso. A gente já tem medo de algumas coisas que não aconteceram e que é bom que a gente tenha. Não porque a tecnologia por si só é perigosa, mas como qualquer ferramenta pode ter ali seus vieses, suas aplicações que a gente precisa evitar. Então, esse tipo de coisa é muito importante. A gente trouxe alguns exemplos aqui de filmes ou séries que trazem alguma visão, algum aspecto sobre robôs que discutem sentimento em algum ponto. No WALL-E, da Pixar, essa discussão é muito forte, justamente porque a expectativa que a gente teria não era que esses robôs tivessem capacidades de se expressar emocionalmente. E o mais importante, o WALL-E é um bait experimento de como expressar emoções, principalmente o WALL-E, porque ele não tem um rosto tradicional. Eles usam muito pesado a questão de som, que também é muito importante. Afinal de contas, quando sua mãe está reclamando com você no telefone, você não precisa ver o rosto dela. O tom de voz dela já é o suficiente para saber o quanto ela está puta. Dá para saber. Então, a gente explora muito esse aspecto. E, na questão da IVA, tem toda a questão do formato dela. O formato dela já passa uma mensagem muito importante. Tanto de leveza, de modernidade, quanto de, em alguns pontos, as ameaças. Ela é toda curva, mas, quando tem algum momento que ela vai usar aquela arma que tem no braço, aquela arma é toda pontuda. Todos esses aspectos visuais... Vixe, que susto. Todos esses aspectos visuais, eles são muito relevantes para passar algum tipo de mensagem. No caso do Atchmachina, 2014, salvo engano, ganhou o prêmio de melhor filme do Oscar desse ano. A discussão é justamente sobre aquele ponto que eu tinha trazido antes, do teste de Turing, de você saber que é uma máquina e, ainda assim, levar em consideração as questões emocionais. por mais que você saiba que aquilo ali não é uma pessoa. E os outros exemplos aqui, também clássicos, o Hall of Meal, de 2001, Odeciano no Espaço e o Data, do Star Trek, a nova geração, a série. Tá, mas e aí? Desses pontos que a gente discutiu até então, a gente acabou compilando, condensando, essas questões de expressão, de emoções, discutir sentimentos na tecnologia em duas grandes áreas. A robótica afetiva e a robótica emotiva. Se vocês lembrarem bem, eu citei três tópicos, né? Afeto, emoção e sentimento. Aí, vê só que bacana. A robótica afetiva, diz respeito à compreensão e reconhecimento das emoções humanas. Ou seja, um dispositivo que consegue reconhecer as emoções humanas. Essas emoções podem ser reconhecidas, tanto através de visão computacional, da forma como o meu rosto, ele tá expressando emoções, mas até mesmo de escrita. De escrita também é uma coisa muito importante. Existe um sistema desenvolvido pelo pessoal da Federal, lá de Pernambuco, que ele foi criado pra justamente analisar qual que era o sentimento das pessoas ao escrever um feedback. Uma pessoa que escreve não demorou muito é um tom. Não demorou demais é um outro tom. E perceber a emoção do que foi comentado lá é algo muito relevante pra gente saber como que está a percepção dos nossos usuários em cima de algum tipo de serviço. Então, esse é relacionado à entrada de informação. Sempre pensando do ponto de vista de quem tá... do nosso objeto de estudo, né? Do outro lado, do outro lado, a robótica emotiva diz respeito à capacidade do dispositivo de expressar emoções. Isso também pode ser de uma forma mais tradicional, como a gente imagina com figuras, com rosto, com elementos visuais, mas também através de texto. Inclusive, o chat GPT, no início, ele era muito mais emotivo. Depois que começou a ficar estranho, a galera deu uma segurada. Hoje, ele é muito mais neutro. Mas antes, ele acabava com um modelo de processamento de linguagem natural, ele acabava expressando algumas emoções através dos conteúdos, dependendo da discussão que você estava tendo com ele. Por exemplo, no início, quando ele era contrariado, a resposta dele nem sempre era das mais pacientes. Hoje, ele super concorda contigo, não, tá tudo bem, mas no início, ele ficava um pouco chateado. Você percebia um pouco mais de rispidez na resposta dele. perceberam que a gente não está falando aqui de robótica sentimental. A gente falou daqueles três conceitos, né? Por que que não tem robótica sentimental? Porque o sentimento é uma propriedade exclusivamente, por enquanto, humana. Esse, por enquanto, a gente pode deixar para um papo mais para frente. E hoje, não faz tanto sentido a gente discutir isso. Hoje, não faz sentido discutir sentimentos, porque o sentimento é racionalização em cima dessas entradas e saídas. E hoje, os robôs que a gente cria que são afetivos ou emotivos ou afetivos e emotivos não têm sentimentos. O que eles têm são a capacidade de interpretar as entradas, gerar as saídas e só. Na sua interpretação, pode gerar um sentimento, mas isso aí é no ponto de vista do usuário, que é aquele papo também que a gente tinha tido anteriormente. Então, essas são as duas grandes áreas que, às vezes, o pessoal confunde e não são a mesma coisa. Um robô afetivo, ele não necessariamente é emotivo, um robô emotivo não necessariamente é afetivo e a gente pode ter um dispositivo que é ambos simultaneamente. Isso é possível. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Eu esqueci de avisar, vocês podem ter dúvidas, não precisa deixar para o final, não. Se tiver dúvida, levanta a mão aí. Tá bom? Posso seguir? Vamos lá. E aí, nesse sentido, considerando isso que já existe, vale a pena a gente discutir também um pouco sobre o propósito. Afinal de contas, por que eu ia querer um robô emotivo ou afetivo? Isso vai ser uma coisa boa? Para responder isso, vamos trazer alguns cases. Esse robô aqui é o Deliro. Ele é um robô que já está rodando no Japão, ele é bem recente, ele foi lançado, os últimos testes foram no final do ano passado e esse ano ele já está operacional, ele é um robô que faz entregas. Ele é basicamente um cooler gigante andando pela cidade. A tecnologia por trás dele é muito legal, mas não é coisa de outro mundo. Robôs móveis é uma coisa que a gente já faz há bastante tempo. Esse tipo de censureamento também já é estudado há algum tempo, mas tem um detalhe importante. o pessoal que desenvolveu o Deliro lá no Japão decidiu colocar olhinhos na frente dele. Esses olhos não são funcionais, são apenas um espacinho de LCD para expressar algum tipo de emoção. Além disso, ele também tem uma voz, inclusive uma voz infantil, uma voz que parece uma voz de criança. Alguém consegue imaginar por que o pessoal que estava desenvolvendo esse produto resolveu gastar tempo desenvolvendo essa questão dos olhinhos e da voz dele? A gente consegue levar o microfone para lá? É, palpite. Não está valendo o ponto, não. Pode ir. Porque o demonstrar o afetivo gera mais conexão. Então, quando tem alguém que olha para você e fala de um jeito mais doce, você se conecta mais rapidamente. Então, eu creio que seja por isso que eles fizeram isso, porque pensaram nesse design dessa forma. Boa, boa. No meu ponto de vista, seria a parte pela intimidação também. Tem muita gente que tem medo da evolução, tem muito medo da robótica. Então, se colocar um robô com uma voz de criança, com uma aparência mais tranquila, mais calma, a pessoa, às vezes, olha, ela pode ter medo da evolução, pode ter medo do robô, ela vai ver uma criança, ela não tem medo de uma criança. Então, ela vai se, tipo, olhar e pensar de uma outra forma nesse robô, não de uma forma intimidadora, se fosse só uma máquina, uma caixa fechada, não sabe como está funcionando, não sabe o que está fazendo realmente, então, ela pode ter um medo maior em cima disso. Então, as pessoas que têm um pouco de restrição podem se acalmar um pouco. Perfeito, perfeito. Para complementar, voltando um pouquinho do que você tinha falado antes, uma coisa que, por que é o feedback, juntando com o que você falou agora, é a questão da neurolinguística, que hoje conta muito. E aí, a gente usa muito isso para criar justamente conexões, porque a gente, infelizmente, vive num mundo hiperconectado, mas de relações extremamente líquidas. Então, essas conexões precisam ser feitas, inclusive, com as máquinas. Perfeito. Rapaz lá atrás. Eu ia falar exatamente o que ele falou ali, a questão do robô, ele ser, por exemplo, o delírio, é o pequeno. Normalmente, quando você vê algo maior que você, algo imponente, você fica com medo. Como ele é pequenininho, você não vai ter medo dele, entendeu? Ah, ele é fofinho, ah, ele é tranquilo. O fato de ele ter a voz de criança, passa essa sensação para você, que ele é inofensivo. Ele sabe, ele é de boa. É, eu acredito que isso seja, porque, assim, essa questão dos sentimentos, a forma como você constrói uma coisa, ela é muito importante, porque a pessoa, ela vai olhar aquilo ali, e aquilo ali vai passar, ela vai reagir aquilo, entendeu? Era isso. Perfeito. É exatamente esse o ponto. Os primeiros testes que o pessoal fez com o delírio, um dos principais medos que surgiu, era sobre, ele vai estar na rua, sem ninguém por perto. Quem é que não me garante que ele vai gerar medo? Quem é que não me garante que ele vai gerar desconforto? Estou aqui na rua de boa, e lá vem passar um robô entregador para encher o meu saco. Pior, quem é que me garante que ele não vai ser agredido? Então, a parte emotiva, afetiva do robô, ela foi desenvolvida justamente para ser uma solução nesse sentido, e para de alguma forma inibir esse tipo de ação. Afinal de contas, se você fizer alguma coisa com ele, como ele consegue se expressar, ele poderia expressar dor, ou algum tipo de desconforto. Ele, quando está andando nas ruas, ele avisa, está virando para a direita, está virando para a esquerda, quando a pessoa chega perto, ele avisa, ah, que bom que você chegou aqui, seu período está aqui, e tudo mais. e tem toda essa questão de comunicação, e isso é muito importante, mas um dos principais fatores era, ninguém deveria sentir algum tipo de prazer de chutá-lo, porque ele não é uma caixa, ele é alguma coisa que expressa, que diz, ai, esse tipo de coisa. Então, essa foi a grande sacada por trás de colocar esse tipo de recurso. E tem um grande caso também que envolve o robô Spot da Boston Dynamics, e um dos testes que eles estão fazendo, ah, e o Spot é um robozinho cachorro, ele serve para carregar altas cargas, e ele se comporta como um cachorrinho. Então, num dos testes que eles estavam fazendo, para provar que ele tinha um bom equilíbrio, uma boa dinâmica, né, um cara dá um super chute no cachorrinho, ele cambaleia, assim, quase cai, você fica morrendo de dó dele, isso bombou na internet, a galera ficou muito indignada, e é justamente eu acho que sobre isso também que a gente está discutindo aqui, né, e o fato de a gente precisar criar conexões maiores, a gente acaba tendo isso também com os gestos, né, e o fato de ele se comportar como um animal acaba construindo na gente essa sensação de pena, né, de dó, mesmo que na ficção eles já conseguiram distorcer esse robozinho também como um robô assassino, né, que vai dominar o mundo e destruir a humanidade. Então, a gente precisa também, a gente precisa dos trejeitos do robô, interpretar os trejeitos dele para conseguir assimilar como é que a gente vai receber ele, né, no nosso dia a dia. É, teve um estudo que fizeram com crianças, onde a criança era estimulada a danificar o brinquedo. Um dos brinquedos, ele não tinha nenhum tipo de reação, era só um brinquedo tradicional, e o outro ele reagia somente com sonhos. Era um mágico de ós, tinha uma pessoa do outro lado com um microfonezinho fazendo os barulhos, e as crianças não gostavam de machucar o que tinha as reações, justamente por causa desse fator. Certamente, a criança sabe que aquilo ali não é de verdade. Ali não tinha a magia de ela achar que aquilo ali é um Toy Story, que ele está ganhando vida. Mas o fato dele reagir já evitava que esse tipo de comportamento acontecesse. Isso é um ponto interessante. Eu não sei se eu vou conseguir exibir esse caso aqui do Isaac. Acho que eu fiquei sem... Opa, acho que eu vou. O Isaac é um outro caso. O Isaac é um robô desenvolvido lá pelo César, e ele é um exemplo de um robô que foi desenvolvido para uma competição chamada At Home, competição da Robocore para robôs domésticos. A ideia é que esse robô é desenvolver as tecnologias para os robôs que vão estar morando, vivendo com a gente. Ele entra num outro espectro que eu não citei aqui, que é o de robótica social, que basicamente surge quando os robôs super avançados saem do chão de fábrica e vão para nossas casas. Esse aqui é o Isaac, e ele é lindo. Essa aqui é a primeira versão do Isaac. Hoje ele já tem um formato mais bonitinho, mais arredondado. Esse aí foi uma das primeiras versões. É interessante, a gente estava construindo o Isaac em 2018, eu participei da construção desse robô, desse primeiro robô aí, e ele foi meio que marcante no campeonato. Ele participou do campeonato da Robocop, na categoria At Home, como o Eric falou, que são os robôs que interagem com as pessoas dentro de casa, fazem algumas tarefas. Em 2018, os robôs que participavam dessa categoria eram simplesmente umas máquinas tipo um computador. Era tipo roda, um computador e só, uma base robótica e só. Nenhum robô tinha um rosto, tinha algum tipo de expressão. Então, quando a gente levou o Isaac com o tablet, com o rosto dele, com aquela parte aqui do meio que simulava o coração, e que a gente usou essa parte aí para a gente saber a carga da bateria, se estava muito cheia ou se estava muito vazia, e aí acabou saindo como o coração dele. Então, todos esses detalhes, ele ser um robô colorido, ter esse pisca no corpo dele que simulava o coração, batimento cardíaco, e ter esse rosto bonito foi algo muito diferente dentro do campeonato da RoboCup, do At Home. A gente ganhou esse ano, a gente ficou em primeiro lugar, e teve uma categoria lá que foi interação com o público, que é justamente uma hora que o robô vai interagir com o público. só que o nosso robô era o único que tinha rosto, era o único que era um robô apresentável, tinha uma voz doce, tinha uma voz aveludada que você falava olha que voz legal, os outros robôs eram uma voz mecânica e nem tinha um rosto, era tipo quatro rodas, um notebook e um braço robótico lá, então foi muito diferente. Mas tudo isso aconteceu com o Isaac, porque a gente foi a primeira equipe nessa categoria a fazer interação entre a galera de ciência da computação e o designer. O Isaac, ele foi concebido por um designer, a ideia do Isaac, a ideia dele ter esse rosto, dele ter esse coração, dele ter essa cor, toda a estrutura dele foi concebida por um designer. Então isso foi inédito também dentro da competição e por isso que fez tanta diferença. E aí no outro ano, todo mundo levou um robôzinho com um rostinho, mas assim, demorou acho que uns dois, três anos para as outras equipes conseguirem chegar no mesmo patamar do Isaac, porque até o ano passado eu estava nessa competição, eu fui voluntário na Robocup aqui em São Paulo em São Bernardo e assim, hoje os robôs estão com esse mesmo estilo, mas há dois, três anos atrás, quatro anos atrás eles não tinham esse estilo. Então foi a necessidade que surgiu e que eles perceberam, não, a gente tem que ter um robô apresentável, especialmente porque é um robô que ficava dentro das casas. A gente fez um teste uma vez com uma idosa e que quando a gente chegou na casa dela, onde o Isaac ia levar os remédios dela na hora, o Isaac também identifica quando o idoso cai no chão e liga para a ambulância. Então quando a gente mostrou esse robô para a idosa, ela falou, olha que robô bonito, que robô fofo. Então assim, já quebrava aquele medo inicial de que as pessoas tinham, de que um robô era algo perigoso e de que o robô iria causar algum dano a ele. Então esse foi o primeiro impacto que o Isaac causou e como eu disse, graças justamente a essa interação que a gente teve com as pessoas de outras áreas. E um ponto interessante do Isaac é que durante a construção dele, pensa só, ele tem um rostinho bem cartunesco, bem fofinho, ele não parece humano e a gente não gostaria que ele parecesse humano, porque normalmente a gente tem medo das coisas que são muito semelhantes a humanos, mas na verdade não são. Dá aquela sensação que a gente vai ser substituído, tem algo errado. Eu não sei se vocês já viram, tem a robô Sofia, que ela, eu acho ela assustadora. É bizarraíssima. Ela é assustadora, ela tem tipo um rosto muito parecido a um ser humano, a única coisa que você vê de máquina é que aqui é transparente, como se fosse o cérebro dela, mas ela se move, tenta ali ser muito, muito parecido com o ser humano, mas algo é estranho, algo está faltando ali. E isso dá aquela sensação de medo, tipo, qualquer piada que ela faz ali, você não leva como uma piada, você leva como uma ameaça. Então, isso é o que a gente pensa na robótica, de como a gente interage com eles, de como a gente vai estar interagindo, de como você tem esses momentos, porque é sempre muito importante você pensar que a gente é usuário, como a gente interage com isso, como a gente está levando esses robôs, o teste com a idosa, se a idosa dissesse, putz, menino, não quero isso aqui dentro da minha casa, não, isso é um robô doméstico, é? Como é que vai ficar isso? Ah, tu vai falar uma coisa? Tem uma pergunta ali. desculpa, estou quase fazendo parte. Não, se passa daqui. É ótimo, o que eu ia falar é que o que vocês comentaram agora é o que, eu sou professora, de robótica, inclusive, mas o que a gente tenta levar para a educação básica, que é o conceito de STEM, incluindo e forçando o A, que muita gente tenha o preconceito de porquê, é justamente por causa disso. Isso explica por que o A é tão importante no STEM e fazer de forma conectada. Não, eu diria que além do interdisciplinar, é transdisciplinar, porque é tudo unido junto, não há hierarquia entre uma coisa e outra e não há separação entre elas. Mas, enfim, é só um comentário. Perfeito, perfeito, a colocação perfeita. Também sobre o que a Nicole falou sobre o Isaac que não parecia um ser humano, isso também foi estudado na época para a gente por designers, porque a gente começou a estudar justamente o que o Eric falou, de ficção científica, então a gente começou a conversar com usuários e os usuários a gente tinha um retorno. Olha, um robô parecido com humano vai causar muito medo. O robô tem que parecer com um robô, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um rosto bonito, ele tem que ser apresentável e que não me traga medo. Ou seja, ele não pode ser parecido com humano e tem que ser parecido com robô, mas ao mesmo tempo não pode parecer uma máquina de lavar nem um notebook, então era sempre esse meio termo que a gente procurava ter uma máquina que fosse atrativa. E eu acho que esse é um ponto muito crucial e muito complexo da gente conseguir entender esse equilíbrio, né, de até onde a gente se inspira na natureza, né, e até onde a gente para para que não gere esse estranhamento, né, porque a gente acaba utilizando muito da biomimética, dessa imitação da natureza para criar soluções para coisas que a gente não consegue fazer, né, então muitos robôs se assemelham a cachorrinhos, a cavalos, ao próprio ser humano, mas muitas vezes se opta por não fazer essa semelhança direta e eu acho isso algo que tem muito conteúdo para a gente discutir e se pensar no futuro. Inclusive, eu só lembrei que o ano passado quando eu estava na Robocup, que foi aqui em São Bernardo, na FEI, eles levaram um robô daquele que parecia um cachorro e eu percebi que muitas pessoas que não eram da área porque foi numa universidade onde nem todo mundo tem contato com robótica, as pessoas que eram da área, todo mundo já viu aquele robô, parecia com um cachorro, ok, ninguém tinha medo, mas as pessoas que estavam passando por lá e viram um robô parecido com um cachorro tinham medo, especialmente os mais idosos, sabe, eles falaram, nossa, que cachorro estranho é esse? Parece algo que espantava as pessoas, assim, quem realmente nunca viu aquilo ficava com medo, sabe, ficava parecendo um esqueleto, algo morto que estava andando, era essa sensação que as pessoas tinham quando viam o robô para quem não era da área. Perfeito. Então, andando em relação a esse robôzinho cachorro, ele dá esse medinho mesmo, eu já tive a oportunidade de conhecê-lo, só que quando ele começa a se comportar como um cachorrinho, te dá a patinha, a reação automática é você querer dar uma acariciada na cabeça dele, mesmo você não sabendo exatamente onde está a cabeça dele, porque ele não tem uma protuberânciazinha, assim, é como se fosse um tronquinho, né? Então, isso depende muito do comportamento também, dessa resposta que ele acaba gerando para a gente assimilar como um sentimento, né? Eu acho isso bem interessante, eu adoro. Massa. E aí, só para citar um terceiro case aqui, essa primeira vez que a gente está falando publicamente sobre esse projeto, então eu não consegui trazê-lo ainda porque ele ainda está em desenvolvimento, é sobre o Carinha. O Carinha é um robô afetivo, ou melhor, emotivo, perdão, que está sendo desenvolvido e ele é um pouco diferente desses outros que eu mostrei anteriormente. O objetivo desse robô é validar e tirar, colocar em xeque todas essas dúvidas que a gente tem sobre quais as consequências do uso de dispositivos emotivos. Então, a primeira diferença grande dele é sobre o seu propósito. Geralmente, os nossos robôs, os robôs que a gente conhece, são construídos para solucionar algum problema. Esse, ele existe por existir. Ele não soluciona nenhum problema. Apesar de ser, ele é código aberto, se vocês procurarem lá no GitHub, Garagino, vão encontrar nossos projetos, você vai encontrar o código do Carinha lá, ainda em desenvolvimento, a gente até colocou, não sei se dá para ver ali, um ícone de uma plantinha, porque ele vai ficar ligado a um vaso de planta que a gente tem lá na Cesar School, um vaso de planta bem grande, apesar de que ele não vai informar nada sobre a planta. Se a planta está regada demais, regada de menos, se ela tem alguma necessidade, esse não é o ponto. Ele vive por conta própria. E acontece que a ideia desse dispositivo é que uma série de entradas não comumente usadas para gerar emoção como clima, umidade, quantidade de pessoas que passam naquele espaço vão gerar algum tipo de emoção, alegria, tristeza, medo. Por exemplo, uma das coisas que acontece é que se ele está dormindo e alguém chega muito perto dele muito rápido, ele pode se assustar. Talvez sim, talvez não, não dá para saber, ele é muito imprevisível. Que nem uma pessoa. E a ideia é experimentar o que é que acontece, ou melhor, não o que acontece com ele, qual é a reação das pessoas ao interagir com esse tipo de dispositivo. Ele ainda está em desenvolvimento, espero que, talvez, na próxima Campus Party a gente traga ele aqui para vocês interagirem com ele. Quem quiser acompanhar o desenvolvimento dele, tanto tem o nosso GitHub 100% Open Source, como também nas redes sociais da Cesar School. E aí, eu acho que parte desse tópico que a gente já discutiu um pouco sobre a importância da empatia nas interações, mas eu acho que a gente consegue explorar mais algumas coisas, principalmente relacionado ao propósito. Por que que eu vou querer que essa relação seja criada? Como e quando que eu não vou querer? Será que eu vou querer que a minha cafeteira seja afetiva? Será que eu vou querer que minha TV seja emotiva? Será que minha TV vai ficar chateada que eu estou uma semana assistindo uma série nela e eu estou assistindo na TV do quarto? Será que isso é bom? A grande verdade é que a gente não tem respostas muito claras sobre isso, mas a gente tem algumas pistas. Quem aqui não tem algum item inanimado, alguma coisa que não é um animal, que não é uma pessoa que você tem um vínculo afetivo? Eu tenho. Esse relógio aqui para mim é muito importante. Se alguém vier me roubar, pode levar minha roupa, tranquilo, se eu não levar esse relógio. Ele é um presente de uma pessoa muito importante, tem um negócio que eu tenho um vínculo afetivo com isso aqui. E eu sei que isso aqui é só um eletrônico, tem alguns bilhões deles por aí, mas tem uma história com ele. É normal que a gente pegue objetos inanimados e tenha algum tipo de relação com eles. O ponto-chave é que isso já acontece, só que agora a gente está discutindo sobre fazer isso com algum propósito, por algum motivo. E aí, a gente já discutiu alguns motivos aqui por segurança, para evitar que o objeto seja identificado. Os motivos pró são razoavelmente fáceis de identificar, mas os contras é aí onde o bicho pega. E, putz, de contra tem muita coisa para a gente pensar, tem muita coisa que, como a gente falou lá no começo, a ficção científica já começou algumas discussões, então a gente tem que pensar sobre privacidade, principalmente, já que robôs emotivos estão tendo contato direto com a gente, então, a quantidade de dados pessoais e dados muito sensíveis que eles vão estar tendo acesso. é gigantesca. A gente tem que pensar também sobre responsabilidade, se um robô que é emotivo toma uma determinada decisão. De quem é a responsabilidade daquela decisão? É do próprio robô? É do desenvolvedor que fez ele? É do governo que permitiu aquele robô estar sendo utilizado para aquela tarefa? É da empresa que produz o robô? Quem tem essa responsabilidade? A gente tem que pensar sobre os vieses que já existem na inteligência artificial, que é bastante discutido. A gente tem que pensar sobre casos que podem acontecer de isolamento social. A gente já tem, não sei se vocês já ouviram falar de casos, de um cara que casou com a Hatsune Miku. Ela é um holograma, ela é uma cantora completamente virtual, ela não existe, mas o cara casou com ela. Então, imagina se você tem um robô físico que está na sua casa e você decide que eu não quero mais um mundo exterior, vai viver eu, o meu robô, e vamos construir uma linda família de outros robôs. Que vida feliz! A gente tem que pensar sobre discriminação, a gente tem que pensar sobre a dependência emocional que esses robôs podem criar a partir desses laços afetivos que são, tipo, se a bateria do seu robô que você tem acaba, é o que aconteceu? Ele morreu, você perdeu o seu ente mais querido. A compreensão limitada que essas máquinas ainda vão ter, porque a gente ainda está no desenvolvimento disso e para isso avançar vai demorar uma década de a gente estudando e desenvolvendo. Então, pode muita coisa acontecer de falhas na comunicação porque essa máquina não tem uma compreensão de quão complexo nós somos como seres humanos. Então, você vê que essa nuvem aqui mostra muito e muita coisa que a gente tem que se preocupar nesse futuro. E aí, um exemplo que a gente estava comentando, vindo para cá, é imagina o seguinte, tem um dispositivo desse que é um robô social, ele está interagindo ali com a gente e a Anitta posta nas redes sociais dela que ela tem esse robô. Imagina o volume de hackers que vão sair enlouquecidos para tentar hackear esse dispositivo. Imagina você ter um robô que tem dados ultra sensíveis de uma celebridade. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Há alguns anos, eu não vou lembrar aqui quando, tinha uma câmera de segurança que descobriu a vulnerabilidade dela, principalmente em Singapura, que era onde ela estava sendo mais vendida. Um hacker descobriu como acessá-la. Essas eram aquelas câmeras de vigilância indoor, tipo o Babá Eletrônica, para você saber como é que estava a sua criança em casa. Ele coletou 3 teras de dados e disponibilizou num site vendendo com cortes específicos onde tinha... as pessoas estavam dentro de casa, então tinha gente nua, tinham crianças em situações ali vexatórias, enfim, todo tipo de coisa acontecendo. Observa, não era um robô, a gente não chama isso de robô, era uma câmera de vigilância, mas só o fato de ela estar filmando dentro de casa tinha dados tão sensíveis, tão sensíveis, que um hacker conseguiu fazer dinheiro com isso. Então, imagina um robô que vai não somente estar ali dentro com seus sensores e tudo mais, mas ele vai compreender nossos comportamentos e questões emotivas e sentimentais. Então, realmente é algo muito, muito sensível. A gente tem uma série de exemplos incríveis de aplicações nisso com crianças autistas que conseguem desenvolver a percepção de emoções graças a exercícios que eles fazem com esses robôs, ao mesmo tempo que a gente tem esse potencial problemático e cauteloso que a gente tem que ter quando a gente desenvolve esse tipo de solução que perpassa desde a tecnologia a questões éticas, sociais, morais. Consegui? Tá, mas aí, qual que é o futuro dessas máquinas que sentem? Qual que é, quais são os, o que a gente vai estar vendo dela nos próximos anos? Da nossa parte, lá na Cesar School, a gente vai ter o carinho aí, uma série de outros dispositivos para experimentar, para validar, para descobrir e tentar, de alguma forma, responder essas perguntas, mas o que a gente vai ver muito forte vai ser uma tentativa comercial, de comercializar esse tipo de coisa. E observa, isso não é uma coisa ruim. Quando a gente viabiliza a comercialização de uma tecnologia, a gente viabiliza a pesquisa, desenvolvimento sobre ela. Então, isso não é uma coisa boa. Observe o que aconteceu com o VR. O VR passou décadas engessado até que alguém conseguiu comercializar. Comercializou, o negócio disparou. ainda é nichado, ainda tem limitações, mas uma série de pesquisas, trabalhos, empreendimentos que simplesmente não conseguiam acontecer, começaram a se tornar possíveis. Então, a viabilização desse tipo de tecnologia, e a gente tem uma série de robôs comerciais nesse sentido, vai mudar muito o cenário com toda a certeza. Incidentes vão acontecer, acontecem, sempre acontecem, mas isso não inviabiliza o valor que esse tipo de tecnologia tem, ele ainda vai ser muito importante. Pessoal, a gente está nos nossos últimos cinco minutinhos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Vocês têm medo da criação de uma empafobiência decorrente de máquinas que conseguem detectar o comportamento humano sem o seu consentimento? Esse é um ponto super problemático. Sabe por quê? Eu estou percebendo, eu estou captando aqui suas expressões, sua emoção. Isso, você não pode me processar por isso. E quando uma máquina faz isso? Se ela não armazém, é muito complicado. A grande verdade é que a gente não tem uma legislação sobre isso, e eu particularmente não me sinto uma pessoa confortável para falar sobre isso. Mas eu posso trazer aqui uma fala do professor Silvio Meira, professor extraordinário da Cesar School. Ele estava na segunda no Roda Viva e essa fala foi de lá. Ele foi perguntado sobre a regulação das IAs. E ele foi bem categórico em dizer que é um completo desastre. Não porque a regulação não seja importante, mas porque a gente não desenvolveu antes uma estratégia sobre o que a gente quer fazer. Eu pego como exemplo o que aconteceu com a regulação dos drones. A regulação de voo de drone, de uso de drone, veio antes de a gente montar uma estratégia, antes de a gente dizer qual era o nosso objetivo com as pesquisas, com os negócios que iam usar essa tecnologia. O que aconteceu foi que a legislação impediu uma série de negócios, uma série de pesquisas, o que dificulta muito o desenvolvimento e inovação, agora que tem uma lei super restritiva. Essa que é a bronca. Então, talvez o passo anterior seja primeiro a gente montar uma estratégia sobre que tipo de uso a gente quer, que tipo de objetivo a gente tem para esse tipo de aplicação aqui. Afinal de contas, a IA, uma série de tecnologias, elas já fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina e vão fazer cada vez mais parte e a gente vai ter a possibilidade de estar adicionando esses recursos e os critérios sobre o que a gente pode ou não pode coletar, como o Nico falou, qual que é a responsabilidade sobre isso, como que a gente vai fazer a legislação funcionar para não impedir a inovação, mas garantir a segurança e a privacidade de dados. Isso precisa vir depois da gente definir esses objetivos e entender, de fato, as consequências desse tipo de aplicação. Opa, está aqui. Alô, alô, alô? Alô? Eita, agora está indo. E com isso, a gente encerra o nosso painel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa discussão e tenham trazido novos conceitos, reforçado conceitos que vocês já tinham e trazido algumas coisas para pensar e que talvez vocês apliquem nas áreas de vocês, nos projetos de vocês ou até, assim, um fato curioso para você trazer para um amigo. Pessoal, deixa eu só fazer um pedido para vocês. Vocês tiram uma foto com a gente? Isso, que eu ia falar. A fotinha... Vamos para o lado de cá? Deixa eu ver como é que vai ficar. Tentar pegar todo mundo aqui. Quem quiser arrumar o cabelo a hora é essa. Eu acho melhor. Ah, boa. Todo mundo feliz. 3, 2, 1. Uh! Pessoal, é... Esse mesmo...